Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Mas que jogo é esse produção de hoje? Agora que capturei você posso começar meu plano maligno. É o cientista. Pegou você. Pra variar. Pra variar que pegaram. Oh não! Eu fui capturado. Capturada, né? Vamos tentar encontrar uma maneira de escapar. Eu acho que posso passar por aquele respirador ali. Olha ali. O cientista maluco. Sua cama. Cama tudo embolorada. Creio de umidade. É isso aí? Ah, é. Labirinto. Não gosto de labirinto. Pessoal, quem gosta de Roblox com a Tia Flá, deixa os... deixa o like aí no vídeo. Ah, e deixa também qual o jogo que quer que eu tente jogar. Jogo de terror. Não. Sim. Não. Oh, tá cheio de gente ali. Amoeba verde. Lá vou eu. Ixi. Por pouco. Nossa, isso aqui é difícil. Nunca tinha feito... Nenhuma etapa assim. É, isso aí acho que é diferente, hein? Nossa, quanta gente. Nossa, isso aqui também... Ah, confundi. Você não pode encostar naquilo. Mas eu confundi tudo. Ah, encostei só a pontinha, gente. Não pode nem a pontinha. Ih. Ih. Ih, olha ele aí. Vixi. Você acha que poderia escapar tão fácil? Feio. É bonito. Estamos presos. Ah, a gente pegou de novo. Olha esses dois. Ah, tem coisa ali pra você mexer. Onde? Ah, no vaso sanitário. Ih. Putz, fui pela descarga. Tô no esgoto. Olha o tamanho do ratão. Isso sim é um rato. Nossa, essa escada cai. Quer dizer, não é escada. É uma plataformazinha. Acho que é pra te enganar. Deu. Ih. Ih. Tem que pular. Esse é difícil. Vai devagar. Vai cair. Calma. Concentração, produção. Concentração total. Ihu. As tampa de bueiro. Que é isso, ihu. E agora? O ratão te pegou. Ixi. Tô na boca do rato. Toca a campainha. Lindão. Eu fui comido pelo rato. Deixa eu tentar escapar. Nossa. Tô descendo pela garganta. Nossa. Que devagar. Ih, eu acho que era pra você ter escorregado lá de cima. Que estranho. É. Ai, não tem lugar pra você passar. E agora? Acho que tem que se... Matar. É. Olha lá. Alguém passou correndo ali. Aí. Nossa senhora. Desmaiei. Acho que a Má tá te esperando aí. Ela. Tá jogando junto. Eu tô concentrada. Deixa eu esperar a Má. Se ela passar reta é porque... Não tava me esperando não. Ih, me deixou no vácuo. Vou embora. Ah, acho que ela tá esperando alguém. Não é você não. Nossa, produção. Você fez o Pagar Mó Mico agora, produção. Ô, micão, hein. O que tem que escolher? Cair no escuro ou no mais claro? É, no mais claro. Eu acho que é mais escuro. Morri. Só tinha um no escuro. Será que então é tudo no escuro? Acho que são todos no escuro. Ah, aí não vale. Eles já deram dica. Vale sim. Não, tinha que ser tudo igual. Cocô. Nossa. Que fedor. Dei com a cara no Cocô. Ah, de novo nesse. Não consegui desviar. Concentra, pula. Vai pulando lá pra frente. Aí. Nossa, quase caí em cima. Cheguei aonde? De novo no rato? Voltou no ratão. Ah, passou. Ah, é outra parte. Olha o pessoal lá embaixo. Subindo. Checkpoint. De novo. Falei pra ir devagar. Não acredito. É pra ir devagar. Vai rápido e cai mesmo. Olha o rato andando. Rato do terror. É. Nossa, quase caí fora. Ai, deu frio na barriga. Sai. Não. Oh, não. Eu fui encolhido. Tem que chegar na arma... Tá escrito psicológica? Não consegui ler. Tava olhando pra saber o que que era isso aqui. É tubo de ensaio, né? É. Você tá no laboratório dele, só que você tá pequenininha. Nossa, e aqui que solta esse jato de fogo? Sai correndo, sai correndo. Para, 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 para. Nossa, quase queima a testa. Dá pra passar dois. Pronto. Venenos. E agora? Não, aí. Acho que não, hein? Subi. Subi. Ah, ah. Bicho, isso é difícil. Ai! Consegui. Olha, parkour. Esse é difícil. Tinha que fazer parkour. Ixi, tem um negócio de laser ali. Uma mira laser. É, tenta passar no canto. Não adiantou. E aqui? Ixi, tem que esperar o pretinho ali voltar o negócio. Ah, uma pedra. Onde você tá? Sei lá. Aí, chegou. Vambora. Eita. Tô toda tremendo. É, ué. Negócio de laser. Ué. O que aconteceu com você? Não sei. Ah, palhaçada. Você pulou. Ah, você passou. Ué, que estranho. É. Agora é tubo de esgoto. Parece os tubos do Mario. Ixi, agora aqui tem buraco no meio. Ah não, é tela. Pô, essa tela cai se ficar... Ah, só agora você vai me avisar. Não pode demorar. Vai rapidinho. Põe, 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 põe. Ixi, agora tem fogo. Será que alguém já jogou esse jogo? Não sei, mas isso é difícil. Ai. Pula. Vai. Pula. Não tá dando. Bugou. Tenta pular pra trás. Pula. Nossa. Essa foi por pouco. Ixi, esse é ruim. Vai devagar que vai. Nossa, é muito comprido esse. Devagar. Ai. Vai acabar logo. Ah, não. Bem no final. O que aconteceu? Chutei essa bola de fogo. Mas não pulou. O botão falhou. Pessoal, quem que joga pelo controle? Aqui, a gente quando joga, joga pelo controle. Mas tem muita gente que tá acostumado a jogar no teclado, né? Oh. Saiiii. Acho que você saiu. Nossa, arrasei. Esse foi difícil, eu acho. Acho que esse de hoje foi o mais difícil de todos que eu já joguei. Nossa, mas você corre devagar, hein? Não tô conseguindo correr mais rápido, tô cansada. É. E acabou. Amei. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, eu amei. Esse foi legal, mas foi difícil. É. Não se esqueçam do seu like, eu mereço o like nesse vídeo. É verdade, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.